Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Táticas de Amor 2. Categoria. Comédia barra romance. Sequência de Táticas do Amor, o longa acompanha um executivo de publicidade e uma blogueira de moda que não acreditam no amor. Asli dessa vez diz que o casamento é uma farsa, e quando seu namorado Kerem concorda, ela se sente desafiada a fazer de tudo para manipulá-lo a propor casamento, novamente, utilizando táticas nada convencionais. Mas será que dessa vez eles estarão fingindo ou realmente desejam se casar um com o outro? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!